Que o fogo suba sobre ele e o consuma. Era aquele homem e me reconheceu. O que fazia aqui? Estaria me procurando? Ou não era eu que ele procurava? Meu príncipe, saia daqui, saia daqui. Calma, calma. Por que se assustou de repente? O que houve? Problemas? Diz uma coisa, sua mãe era tão bonita como você? Não sei. Não a conheci. Ah, não? Apesar disso, é estranho, mas é como se seu rosto me lembrasse alguém. A quem, meu príncipe? A uma senhorita da cidade? Não, não sei. Não acho que seja uma pessoa que eu tenha conhecido anteriormente. É mais assim... é algo como... como se fosse uma foto, não? Uma fotografia ou um cartão. Ou talvez, talvez você me lembre uma atriz muito bonita, bem famosa, que ouvi em algum filme. Ah, sim. Eu fico orgulhosa. Porque as atrizes de filme são muito lindas. Claro. Você também. O que eu não consigo entender é que você realmente seja uma cigana. Não sei. Eu nunca tinha visto assim, ciganas tão brancas, com olhos tão claros. Meu sangue é mesclado. A minha mãe se apaixonou por um homem que não era da sua raça. Mas eu nasci de uma homie. Fui criada na tribo. Eu sou cigana. Olha, é bem interessante isso que está me contando. Os... os ciganos são pessoas que se mantêm muito puras, não? Não sei. Acho que não é muito frequente a união de pessoas que não pertencem ao mesmo grupo étnico. Não podem se unir. Por quê? Porque ficariam malditos. A minha mãe morreu quando eu nasci. Nem mesmo a pedra da Barlatita, Lisman, com poderes, pôde salvá-la. Apaixonou-se por um gaste e por isso atraiu todas as desgraças à lei dos irmãos. Não acredite. São superstições. Não, meu príncipe. Não diga isso. Olha que vão cair em sua cabeça todas as desgraças. Eu não quero que nada de mal te aconteça. Ah, eu não acredito nessas coisas. Mas eu acredito. E temo. Sem dúvida, você é bem valente. Digo, tem que ser valente para ficar aí sorridente, linda, deslumbrante, enquanto doze punhais voam até você. Você viu? Não apenas te vi, como também os contei. Sim. Eu também os conto. Escuto o Silvar quando atingem a bandeira perto do meu corpo e... Ai, o que eu faço é sorrir, olhar Randu e... Pedindo com o olhar. Irmão, por favor, não me crave na madeira. Lembre que eu sou uma chaborina muito jovem e quero viver. Randu é o homem que atira os punhais, não? É. E é o homem com quem vai se casar. Uhum. O que aconteceria se você se casasse com outro homem? Isso não me é permitido. Claro, mas poderia acontecer, não? Por que está me perguntando? Para escrever no seu livro? Não, não vou escrever no meu livro. Simplesmente estou te apontando uma possibilidade. É que quando o amor chega, é impossível escapar dele. Impossível. E honestamente, acho que para você, mocinha, ainda não chegou. Talvez nunca chegue. Não diga isso. É impossível passar pela vida sem amor. Não, não sou. Civil docente só deixando dois orheiros. Talvez, certamente, eu deva ser a esposa de Randu, como está escrito, e... quem sabe até chegue a amá-lo com todo o fervor com que amam as mulheres da nossa raça. Feliz dele, se for assim. Sim. E feliz serei, se no dia que for beijado, eu sentir que meu coração bate em meu peito como um pássaro que deseja escapar. Nunca te beijou? Não, nunca. Ninguém? Ninguém. 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 Acho meio estranho encontrar uma garota como você neste lugar que ainda não tenha sido beijada. É que... Bom, o Randu não pode me beijar até... até que eu seja esposa dele. Ele não tentou, nunca? Sim. Mas eu nunca permiti. A vovó Dorinda diz que, claro, que é preciso esperar e eu obedeço. Me diz uma coisa, todas as mulheres da sua tribo são assim tão rígidas no cumprimento do que está estabelecido? Bom, eu não sei se todas são, mas... Mas sei que eu devo ser. Na minha tribo, eu sou considerada uma princesa. Ah, é? E por quê? Alguma coisa te diferencia? Sim. O amor de Randu. Ele é o char, ele é o chefe da tribo e... E me escolheu para ser esposa dele. E isso te deixa muito orgulhosa? Sim. Essa é uma distinção que tem grande valor, meu príncipe. E, enfim, eu... Eu a respeito. Mesmo Randu, às vezes, me atormentando com seu ciúme, com sua raiva, Eu o respeito e... Me orgulho bastante. Ele é ciumento? Muito. Me diga uma coisa, se... Se te visse com outro homem, ou, por exemplo, se te visse comigo, O que faria? Me mataria. Bom dia, senhorita Gemma. Olá, Ofélia. Como vai? Bom dia. Como eu tenho passado? Aqui, trabalhando um pouquinho. Como sempre, nunca fica parada. Eu também. Bom, de maneira diferente, porque você trabalha com o cérebro e eu trabalho com as mãos. Me conta, Ofélia. Como vai sua filha? Bom, na mesma. Você sabe que não tem remédio. Ai. Ela nem fica pior e nem melhora. E sempre, toda manhã, todos os dias, eu coloco ela na janela e ela fica olhando, olhando para... Para essa vida que ela não pode aproveitar. E nunca, nunca sorri. Nunca. Mas não, peraí. Outro dia, ela sorriu. Do dia em que passou o desfile do circo. Ai, ela ficou animadíssima. Principalmente com os palhaços. Olha, ela ficou... Bom, feliz, feliz. Sabe, Ofélia, eu acho que Lília Rosa poderia mexer-se mais. Talvez se andasse numa cadeira de rodas ou talvez se tentasse andar com muletas. Ah, não. É difícil. É que Lília Rosa não é como os outros doentes que tentam se valer por eles mesmos, de se mexer e que não se importam quando os veem. Não, ela não quer se esforçar. Por nada deste mundo, ela quer sair na rua. Sente vergonha. Ela... Ela sente vergonha... Sente vergonha de ser uma inválida. Se você diz que o circo a entusiasmou, por que não a leva? Ai, senhorita. É claro que eu sugeri. Eu a convidei e disse que a levava, mas ela não quis ir. Ai, que pena. É tão jovem. Ai, senhorita Gema. Sabe, às vezes parte o meu coração de ver a menina ali sentada diante da janela olhando. O que estará olhando? O que pode ter lá fora para ela olhar? O que pensa? Mas, afinal, a vida é assim. Bom, olha, eu trouxe algumas roupas limpas e deixei na cozinha. Ah, sim, sim, claro, claro. Eu vou te pagar, sim? Precisamos de mais dinheiro. Mas não para o pessoal do circo, e sim para nós, os ciganos. Eles precisam esperar que as pessoas venham ao espetáculo. Nós, não. Nós podemos ir à cidade, buscá-lo. Principalmente as mulheres. Que podem vender amuletos. E predizer o futuro das moças. Kassandra e Aritza dançarão na praça principal, ao violino de Glynka. Os outros homens cuidarão dos negócios. Temos dois ou três cavalos que estão velhos para o espetáculo, não é? E que poderemos vender muito bem... Se fizermos uso dos nossos dons de persuasão. E, sobretudo, irmãos... Averiguar. Investigar quais são as famílias mais abastadas da cidade. Saber seus nomes. Onde moram. E as três recomendações de sempre. Pedir. Vender. E, se uma boa oportunidade aparecer... Fazer bons negócios. Este é um lugar muito bom. E, além disso, ninguém lembra de nós em nossa última estadia. E aqui faz muito tempo que o circo não vem. Faz tempo. E eu teria preferido que não viesse nunca. Tenho certeza que faremos bons negócios aqui. E eu, Randu, farei o Rokan no barco. Mas eu preciso escolher a pessoa certa. E vocês? Vão me ajudar. E agora, vamos andando. Cada um sozinho. Chachipé. Chachipé. Chachipé, irmão. Não mande Cassandra à cidade, chefe. Não a mande bater nas portas das casas. E por quê? Eu não quero que ela vá. Ah, tem gente má e grosseira que a expulsarão com palavras que não são dignas de uma princesa. Ela já fez isso antes. Por que não pode agora, velha? E, além disso, ela sabe conquistar a todos com sua graça e doçura. Eu tenho certeza que, com sua inteligência, vai encontrar o idiota que preciso para a vítima. Não a mande, Randu. Eu imploro. Já basta, velha. Será como eu estou mandando. Eu vou no lugar dela. Está muito velha, irmã. Soltarinho os cachorros. Está bem. Será a sua vontade que não é mais que a vontade do grande Deus. Se alguma coisa acontecer, lembre-me as palavras. Dois e três. Obrigada. Ouça, como a patroa sempre diz que encontra uma manchinha, alguma coisa na roupa, então, se encontrar, por favor, me devolve pelo Matias e eu dou uma ajeitadinha, tá? Ah, sim, claro. Obrigada. Eu acho que encontrará. Sabe por quê? Porque a Hermínia, ultimamente, anda muito nervosa, inquieta. Eu não sei. Eu não sei o que acontece, mas ela anda muito nervosa. Mas, eu suponho... É, claro que é. Acho que o mau humor surgiu exatamente com o circo. Surgiu com... Mas, o que o circo tem a ver com isso? Ah, Alfonso, em seu sentimentalismo, lembrando a Andreina, ele queria ir ao circo, mas ela não queria. Ah, meu Deus, mas não tem sentido, depois de tantos anos de morta, lhe negar um pensamento, uma lembrança? Sim, mas Deus sabe o que faz. Quem sabe quanto teria sofrido a filha de minha sobrinha, aqui, nesta casa, se estivesse viva. Sim, é verdade. Sim, é verdade, porque, para mim, para mim, parece mentira a morte dessa menina. Para mim, tudo isso foi uma coisa estranha, muito estranha. Não tem medo de mandar a Cassandra à cidade, chefe? Você agora também vai agir como a avó. E não tenho medo como os velhos. Talvez os motivos que eu possa mostrar não sejam os mesmos que os da avó. Eu sei onde você quer chegar, Ieritsa. Se como chefe apenas te interessa que entre dinheiro para a tribo, alegre-se, pois, pelo jeito como a olham, deduzo que será fácil conseguir. Que olhem. Os moços da cidade sabem que não podem colocar um dedo sobre uma de nossas mulheres. Não é para um moço qualquer que ela está sendo sedutora, mas para um homem de condição. Quem? Um que esteve no circo outro dia, na primeira fila. E para quem ela dançou? E com quem se encontrou quando fomos comprar alimentos? O que falaram? Anda, conta logo. Foi onde compramos frutas. Ele veio e conversaram. E o que mais? Essa pergunta deve ser feita a ela, não a mim. Eu não pude ouvir porque falavam baixo, estavam bem juntos. A única coisa que posso dizer é que a dona do seu coração parecia gostar. E que o moço é bem bonito. Será que a Aritza contou? Pelo jeito que está olhando para você, eu acho que sim. É melhor eu ir. Ele já vem vindo. Espera. Por que está fugindo? Eu não estou fugindo, eu só estava indo para o trailer. Me solta, chefe. tem que se acostumar com as minhas carícias. Você tem que me amar. Lembre-se que jurou diante da lei da tribo que vai ser minha mulher. E desde aquele momento, eu sou o seu dono. Não se esqueça. O amor é um sentimento de paixão e de ternura mais lindo e poderoso que tudo no mundo. perdoe que os interrompa, enhora imprópria. Entre, Dorinda. Entre, sente-se. o que você quer? Só queria te perguntar quanto tempo vamos ficar nesta cidade. Eu é que vou saber. Mal acabamos de chegar e eu não sei, não. Vamos ver, né? Não prolongue a estadia, por favor. Vamos o quanto antes para outro povoado. Ah, mas você está maluca, Dorinda. Você acha que é brincadeira erguer a lona, desarmá-la, voltar a erguer, enfiar as coisas nos baús e nos caminhões? Não, 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 não. Olha aqui. Pelo menos, enquanto encher metade da plateia, vamos ficar aqui. Já está velho, dono. Não tem mais a fibra de antes. É, estou velho, Dorinda. Por isso mesmo, eu preciso descansar. Não posso ficar dando pulos daqui para lá. Nossa, esta cidade tem bastante gente. Temos ido bem até agora. Por que razão sair correndo? Coisas graves acontecerão se não abandonarmos esta praça. O lugar é maldito. Vamos partir ou se arrependerá. Deixe suas profecias para os seus fregueses, Dorinda. Eu não fico impressionado com seus truques. Está bem, senhor. Cada um faz o que pode. Mesmo sabendo que tudo está escrito, no Grande Livro. Que acolhenta. O que houve com Dorinda? Primeiro estava ansiosa para chegar e agora insiste em partir. É, são coisas dos ciganos, Simão. Lembre que a filha dela morreu aqui mesmo. Ela se apaixonou nesta cidade por um homem que não era de sua raça. E então, ele a abandonou depois, quando ela ia ser mãe, certo? ela voltou ao circo e faleceu depois de dar à luz. Bom, é natural que haja tristeza, porque... Cassandra também esteve a ponto de morrer. Bom, Dorinda deu ela por morta. Ela me disse. E quando fomos sepultar as duas, aconteceu que a menina vivia. Estranho. O que há de estranho nisso? É, estranho que a desse por morta e estivesse viva, porque um cigano nunca se engana com a morte. Nós entramos naquela rocha e eu procurei com os olhos na noite e entre as mil luzinhas que cintilavam pude ver a lona do circo lá, bem longe. Amor, amor, que palavra bonita. Tomás não sabe dizer o quanto, nem Randu sabe me fazer sentir. Deve ser como ele diz. Paixão, ternura, alguma coisa que dura muito além da morte. Sim, deve ser assim. Cassandra! Cassandra! Ele está aí. De quem está falando? Do senhor que conheceu na barraca de frutas. Ele está aí. Veio te ver. Que grande! Eu não tenho medo. Poxa, olha. Eu vi quando estava falando com você e Aritza me chamou a atenção. E agora, quando passei pelas jaulas das feras, ele estava lá. E ele te viu? Perguntou por mim? Não, não me viu, não. Estava distraído olhando as feras. entre um montão de pessoas, eu aproveitei e passei pelas costas. Ai, Grinca, é que não sei... Se ele não te encontrar, vai perguntar por você e vai ser pior. Pode não ter vindo por mim. Ah, não. E por quem seria, então? Pelos macacos, pelos tigres e os elefantes? Está bem, irmão. Eu vou lá. Mas peça ao Deus grande que faça o Randu não aparecer por lá. Vou fazer coisa melhor. Vou procurar o Randu e vou contar uma história bem longa para distraí-lo um pouco, tá bom? Obrigada, irmão. Boa sorte, hein? Boa sorte, hein? Boa sorte, hein? Boa sorte, hein? Como são preguiçosos. Levantem para eu ver vocês. Não continuem dormindo. Vamos. Levantem, vai. Ai, que bonito. Como é bonito o tigre. Bom, Xabela, imagino que você já tenha visto todos os animais, não? Podemos ir embora? Ai, Inácio, por que tão cedo? Vai, vamos dar outra voltinha. Não, 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 chega, por favor, chega de voltinhas. Vamos ir embora, tá bom? Ah, vamos, vai. Vamos. Ai, Inácio, eu nunca vim no circo e você ainda fica... Vamos, vamos, vamos. Você já viu tudo, não tem nada além disso. Ele me olhou como se nunca tivesse me visto na vida. Por quê? Espera um pouco. Oi? Vem cá. Andu não está no acampamento. Eu vim avisar você para que fique tranquila. Foi embora, Glinka. Ele estava com uma garota e fingiu que não me conhecia. Seu café, senhora. Seu pai está aí? Foi ao mercado. Quer algum recado? Não, tudo bem. Depois. Ai, a gente viu os bichos. Tem um lugar no circo separado especialmente para mostrar. Paga-se a entrada e você pode percorrer tudo. Ah, mas o Inácio quis vir embora logo. Ah, alguns elefantes, alguns cavalos, alguns tigres famintos. Só isso? Ah, mas são coisas que a gente não vê todos os dias. É, estaríamos bem se os víssemos todos os dias pelas ruas, sua belinha. Tô falando do circo. Claro. Fazia muitos anos que circo nenhum parava por aqui. Acho que desde antes de eu ter nascido, não é isso, tia? Olha, eu não levo em conta as datas em que um circo entra ou sai da cidade. A última vez acho que coincidiu com a morte da filha do senhor Alfonso, dela e da criança. Rosaura, estão batendo na porta. Vá ver quem é. Sim, senhora. Escuta. Então, afinal, essa noite vamos ou não assistir? Não, Xabelinha, essa noite eu não posso. Ai, nocinho. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou te levar. Mas, por favor, não continue me enchendo. Olha, além disso, acalme-se, porque o circo vai ficar aqui muito tempo. Não tem problema. Como você sabe disso? Porque eu andei perguntando, querida Xabelinha. Por isso, fica tranquila que uma noite dessas, quando eu puder, eu te levo. Aí satisfaço os teus caprichos, tá bom? Tchau. Tchau, meu amor. É uma carta endereçada ao senhor Luiz Davi. Coloque-a na mesa para ele ver quando chegar. Sim. Xabela, não tem por que ficar com essa cara de insatisfeita. Lembre-se de que Inácio é um moço bonito, jovem, atraente, que deixa loucas todas as moças daqui. Seguramente está com uma nova conquista e não vai perder essa oportunidade só para te levar a esse circo. Sim, eu já sei. Eu já sei que eu não sou ninguém nesta casa. E até a última conquista do mocinho é mais importante que eu. Ah, mas você já viu uma coisa dessas? Às vezes eu penso que esta menina está exigindo demais por aqui. Quem é? Sou eu, Matias. Entre, a porta está aberta. Sua mãe está em casa? Sim, está lá atrás trabalhando. Quer que eu chame? Ofélia! Ofélia! Oi! Oi, Matias. De novo? Do que ela não gostou? A patroa disse que a blusa deve ter mais amaciante e os conjuntos menos amaciante. Ah, mas olha só isso. Um de mais e outro de menos. E o colarinho da blusa do patrão está mal passado. Tá, está bem, está bem. Está bem. Fala que eu acerto tudo e quando puder eu entrego, tá? Uma vez diz que porque está ruim, a outra porque está muito bom. Eu não entendo. Que homem mais sombrio esse. Nunca, nunca vi ele sorrir. Mas aquela família é assim. A família toda, inclusive a filha, a Rosaura, vive sempre com uma cara azeda. Acho que é porque ela não se casou. Bom, mas não é isso porque, afinal, a Srta. Gema também não se casou e ela é muito gentil, muito boazinha. Meu amor, você está confortável? Não quer mudar de posição? Não, mamãe. A minha filhinha querida não está com fome? Não quer um refrigerante? Não, mamãe. E essa revistinha? Você gostou? Deixa eu ver se você leu até o fim. Não, eu estava muito chateada. Deixei pela metade. Meu anjinho, você não se aborrece de ficar sentadinha aqui, sempre assim, sem fazer nada? Não se preocupe tanto comigo, mamãe. De verdade. Sabe de uma coisa? Deveria ter garotas da sua idade para ficar com você aqui. Não. Eu prefiro ficar sozinha. É que elas falam das festas, da moda, dos namorados. Então eu ficaria aborrecida. Não, essas não. Essas são conhecidas. As filhas... Aham. Ah, meu Deus. Sabe de uma coisa, meu amor? Se a filha da Andreina estivesse FIFA, aquela garotinha sim ia ser sua amiguinha. Difícil. Uma boa amiguinha. Não, mamãe. Sim. Ela ia ser uma garota diferente de mim. Não, nada disso. Saiba que Andreine e eu éramos amigas e éramos assim. Ela me tratava como uma irmã. E certamente a menina ia ser igualzinha a ela. Teria os seus olhos azuisinhos. Teria o cabelo escuro. Teria a pele branca. E certamente seus sentimentos também iam ser iguais. Eu preciso saber o que houve com ela. Aquele estúpido do Matias que se apavorou e fugiu quando viu a cigana. Devia ter perguntado. Eu tenho que descobrir se está entre o pessoal do circo. E saber que intenções essa mulher tem. Sim, porque pode querer se aproveitar da situação. Este é um momento perigoso. Tantos anos tinha passado. Eu pensei que este problema tinha ficado para trás para sempre. E agora parece esse maldito circo. Eu tenho que agir com muita inteligência. Evitar o golpe antes que algo aconteça. Ai, meu Deus, se Alfonso souber, eu estou perdida. E não lamento apenas por mim, não. Eu lamento mais que tudo é por Inacinho, que não poderá herdar a fortuna. Como saberia o que foi feito dela? Eu tenho que descobrir de qualquer forma. Não quero que saia pela cidade batendo de porta em porta. E nem que dance na praça principal. Eu não quero que você saia da área do acampamento. Vovó, o chefe me mandou. Ainda que o Char tenha mandado, você não irá. Vovó, você não me ensinou que eu preciso aprender a obedecer o chefe? Desta vez vai obedecer a mim. Vovó, por favor, pode me dizer de quem me esconde? Você não acha que eu estou bastante grande para que alguém me roube? Vá para o seu quarto e não discuta. Vovó, por favor. Não discuta. Vamos. Yaritza está aí fora esperando. Vai você com Yaritza. A princesa fica aqui. Como é? Me parece que falei bem claro. Ela vai ficar aqui. Por que ela está doente? Não está doente, mas não vai. E por que, avó? Deixa. Os velhos não têm que dar explicações aos jovens. Saia a grincar. Avó, não conseguiremos tanto dinheiro e o chefe vai se aborrecer. Eu já te falei. Respeita. Pode sair. Sim, avó. Vá para o quarto e turma. Não tenho sono. Vá dormir. Vovó, de quem me esconde? Você não acha absurdo? É absurdo. Eu trabalho todas as noites no circo. Se alguém quer me ver, vai ver. Vá dormir. Isso eu não posso evitar. Se eles vieram no circo, se vieram no espectáculo, é porque estava escrito. Mas ela não irá bater de porta em porta. Seria como procurar o destino. E tu, del viento. Não. Não, Rosaura, não abra. Não abra porque são os ciganos. Deixe que eles fiquem batendo até se cansarem. Com licença, eu acabei de chegar e Rosaura me disse que são os ciganos. Quer que os expulse... Já estão saindo, Pati. Estão saindo. Calma. Já estão indo embora. Era uma mulher morena, uma cigana autêntica. A senhora pensou que podia ser... Matias, a mulher, a quem você entregou a menina, o que ela sabe? Do quê? De mim. Alguma coisa da família? Tem certeza que você não deu nenhum dado ou detalhe que pudesse nos identificar? Não, não, senhora. A senhora acha que sou burro. Ela me perguntou, mas eu não falei nada. Mas você disse que te reconheceu. Bom, mas isso estava na cara. Pois então, pode encontrar com você em qualquer lugar. Pode perguntar onde você trabalha. Ah, Matias, evite sair à rua enquanto o circo estiver aqui. Evite-o e, sobretudo, não volte mais lá. Bom, mas eu queria assistir outra vez a sessão, porque eu não consegui assistir... Pode, Matias, é perigoso. Você não entendeu? Eu não posso nem contar com você para descobrir o que quero. Vou ter que descobrir sozinha, como puder. Oi, tudo bem, Vó Dorinda? E a Cassandra? Está descansando. O que quer com ela? Ah, não, não, nada em particular. É que, às vezes, nós dois ficamos um bom tempo conversando. É, o que está jogando? Paciência? Quer que eu jogue suas cartas? Bom, vamos ver o que me aguarda no futuro. O Sr. Rui não acredita, mas as cartas contam a verdade da vida. Ah. Corta em três. Para sua casa. Aqui no circo? Um perigo. Nossa, caramba. No seu presente. Uma mulher branca. O valete de copas está vendo. Uma mulher de pele branca e cabelo escuro. Que bom. No seu futuro... Um homem moreno. Rei de ouro. Quem pode ser? Tira uma. Quatro de espadas. Morte. Vó, Dorinda. Dorinda, as cartas dizem exatamente o que você quer dizer. Elas disseram. Tome cuidado. É uma advertência? Você não teve que recorrer a truque nenhum. Eu agradeço. Suponho que estas espadas representam os punhais do Randu, não? Poderia ser. Eu vou te... Perdão, eu acho que tem alguém na minha porta. Poderia ver quem é? Claro. Eu queria falar com Dona Dorinda. Sim, só um momento. Dorinda, é uma pessoa que veio ver a sorte. Deixe que entre. Pode entrar, por favor. Obrigado. As culpas voltam ao ponto de partida. Começa tudo de novo. Cada um escolhe suas cartas. Mas é o destino quem as dá. Casembra. A resumada. Remercie- Once. Para não. A resumada. A resumada. A resumada. A resumada. A que é sua beleza? As mãos do caminho